Fiquei super feliz, meus pais realizaram um sonho meu E eu pedi, eu não posso falar que eu pedi, senão não realiza, né? Mas eu com certeza pedi com relação a minha vida, com a minha família, com a nossa felicidade em geral, né? É só meu amor a system, minha että, com a nossa felicidade em geral, né? 川 предe. Meu esperado aí, né? O que é isso? 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 O que é isso?